Música De Goiânia a gente vai agora até o noroeste do estado de São Paulo porque por lá o clima foi favorável para a produção da lixia uma fruta exótica muito consumido nessa época do ano vamos saber os detalhes com o Gustavo D'Angelo Nas festas de final de ano como Natal e Ano Novo as frutas tem espaço garantido nas mesas das famílias brasileiras desde as conhecidas até as mais exóticas como por exemplo a lixia fruta de sabor leve que tem ganhado gosto dos consumidores a fruta tem registros de mais de 2 mil anos de produção na China aqui no Brasil o cultivo teve início na década de 1800 no Rio de Janeiro atualmente o estado de São Paulo é o principal produtor de lixia seguido por Minas Gerais e Paraná a média de produção anual da fruta no Brasil é de 4 mil toneladas a lixia é bastante valorizada e chega a ser vendida a 200 reais o quilo no campo gerando uma rentabilidade muito boa para o produtor especialmente aqui do noroeste paulista que é a primeira região a colher as frutas no país a safra deste ano foi beneficiada pelo clima e tem produtor satisfeito com a qualidade e rendimento da produção vamos ouvir agora o relato de um produtor de lixia aqui da região sobre os resultados da safra atualmente eu tenho 500 plantas em produção nesse ano de 2023 temos um clima muito favorável na qual houve uma floração e uma frutificação intensa o preço da lixia comercializado no meio de setembro foi 150 reais o quilo terminei agora no final de outubro a 100 reais o quilo essas variedades tem essa vantagem você colhe antes de qualquer outra lixia e você consegue agregar valor ao seu produto de Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo e aí Legenda por Sônia Ruberti